Olá a todos, hoje é dia do meu aniversário, então eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Ruth Mulele Prudente Daniel Catala, mais conhecida por Ruth Catala, filha de Daniel Catumbela e Admir Raquel Prudente, nasci aos 16 de novembro de 1991 no município de Quilengues, província da Huila, em Angola. Sou a última filha de nove irmãos, cresci no lar cristão, vendo os meus pais trabalhando na obra de Deus, defendendo a vida num contexto de dor, desesperança e total caos. O tempo passou e a partir dos 13 anos comecei a questionar sobre o amor, a fidelidade e o cuidado de Deus. Eu não entendia como poderia um Deus justo criar brancos e negros, sendo que muitas vezes eu via os brancos em melhores condições de vida. Eu perguntava-me por que Deus permitia militares entrarem nas aldeias, matando pessoas, incluindo mulheres e crianças, além de permitir que famílias fossem assoladas pela fome e várias outras pestes. Ver meus pais responsáveis por cuidar das pessoas nesse contexto era totalmente contraditório para mim, pois na minha cabeça Deus havia nos abandonado. Durante o período da guerra civil, passamos fome, muita fome. Já tivemos que fugir sem rumo para o mato, porque os militares nos expulsavam de casa e sem ter o que comer, nos sobravam apenas ratos com alimentação para sobreviver. Minha fé ficou muito abalada. Eu conheço o sentimento angustiante de querer sumir. Tentei me matar duas vezes. Eu tinha uma espécie de raiva de Deus. Até que sofri bullying na escola. Eu cheguei para minha mãe chorando e pedi que ela fizesse alguma coisa para que Deus falasse comigo. E foi quando ela disse, Fala com Ele você mesmo. Já está na hora. Eu comecei a falar com Deus em oração e estudando a Bíblia, passei a conhecer um pouco mais do caráter de Jesus. Isso arrebatou o meu coração para um novo tempo. E quando eu li João 3,16 pela primeira vez sozinha, sem ouvir na pregação dos meus pais, eu descobri a minha identidade. Entendi o meu valor e aceitei a minha condição de filha amada por Deus. Aceitei a minha cor negra e passei a me amar. E admirar as qualidades que Deus havia me dado. Eu aceitei a minha família. Aceitei ser de um país assolado por tantos problemas e aprendi a olhar para esses problemas como uma oportunidade de lutar para melhorar a minha vida, da minha família e de todos ao meu redor. Meu coração foi simplesmente preenchido por um amor que ultrapassou qualquer lógica. E os questionamentos raciais e sobre as injustiças perderam o sentido. Esse amor simplesmente abafou qualquer indignação. Eu me foquei em Deus. Eu percebi que Deus é justo e que ao mesmo tempo que militares matavam o meu povo, Ele estava no controle da situação. Paradoxal, né? Pois é. Mas eu queria nisso pela fé. Eu entendi que Deus estava lá diariamente chorando e gemendo conosco, nos consolando e cuidando de nós através da vida dos meus pais e vários outros enviados para cuidar dos angolanos. Eu entendi também que servir a Deus não é uma obrigação, e sim um privilégio. Eu fui batizada aos 16 anos e em seguida fui consagrada à obra missionária. Desde então comecei a trabalhar seriamente para mudar o meu contexto. Comecei como monitora das crianças no departamento infantil, depois fui para o grupo de música e teatro, passei a liderar os jovens da minha igreja e em seguida fui convidada a fazer parte do grupo que viajava pelo município anunciando a Cristo e depois fui para o grupo que viajava pelo país fazendo o mesmo. E foi quando eu comecei a pregar. Algum tempo depois fui convidada pelo presidente nacional da Lama para fazer parte da equipe provincial da rádio. Me tornei apresentadora dos programas ao semeador da manhã durante toda a semana e aos domingos às 19 horas a hora de reflexão ainda vigentes até hoje. A interação com as pessoas passou a aumentar e o desejo de servir elas só crescia. E enquanto isso, devido aos programas da rádio, houve parcerias para anunciar os programas de uma ONG interdenominacional presidida por um pastor angolano, casado com uma brasileira e este mesmo casal convidou-me para juntar-me a eles como diretora de marketing e publicidade dentro da equipe e através da ONG ganhei uma bolsa de estudos para o Brasil em teologia. Cheguei no Brasil em 2009 sem ter terminado ainda o ensino médio e mesmo assim a faculdade de teologia me aceitou com a condição de que eu me dedicasse e conseguisse terminar o mais breve possível o ensino médio. Me matriculei no SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos e com muito sacrifício ganhei o certificado que me abriria portas futuras para as universidades. O choque cultural foi muito forte, os desafios aumentavam a cada dia que passava. Eu tinha acabado de completar 18 anos, fui alvo de racismo e vários preconceitos. Eu ouvi muitos nãos, já riram da minha cara. A minha família ficou sem dinheiro para me manter no Brasil. Eu não cheguei a me prostituir ou vender drogas para conseguir me manter no Brasil. Eu comecei a trabalhar conforme aprendi com os meus pais, lutando de forma justa e digna. Os pastores que me enviaram também me abandonaram porque estavam sofrendo perseguição e para piorar ainda mais, um ano depois perdi o meu pai e não pude ir ao enterro dele. Esse foi um golpe fatal que me fez pensar em desistir de tudo. Comecei a fazer as malas e compraram uma passagem para mim de volta para Angola para o dia 15 de março do mesmo ano, mas na madrugada que eu terminei de fazer a minha mala. É como se o próprio Deus viesse pessoalmente no meu quarto e ouvi uma única frase. Se você for agora, não saberás o que eu tinha preparado para ti. Mas se você não desistir e seguir em frente, irás te surpreender com o que eu farei por você através de você. Eu desfiz as malas na mesma madrugada. Eu cancelei a passagem e escolhi perseverar, confiar e depender de Deus. No Brasil, fui recebida e acolhida pela Igreja Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina. E essa igreja me abriu muitas oportunidades. Famílias brasileiras abriram as suas casas para mim, me servindo com amor e muito carinho. Pessoas cuja gratidão jamais conseguirei mensurar. Eu viajei por várias cidades do Brasil anunciando a Cristo e vários pastores e pastoras abriram e continuam abrindo suas igrejas e suas casas para mim. E com os quais aprendi e continuo aprendendo muito e serei sempre muito grata. Passei a servir nas atividades sociais da Igreja em Joinville, na Faculdade Teológica Refedim, na qual era estudante. Fiz bons amigos e mais do que amigos, Deus me deu uma família mesmo no Brasil. Eu terminei a faculdade, minha mãe, minha irmã e meu tio biológicos vieram para a minha formatura e foi uma grande festa junto com os angolanos residentes em Joinville. Eu fui a oradora da turma e por um instante, enquanto discursava, eu olhei para a planteia e queria que meu pai biológico estivesse lá. Mas tudo bem. Depois da formatura, ganhei uma viagem para Israel, para França e Turquia, com a ajuda de um casal que marcou a minha história. Quando voltei da Ásia, comecei a fazer as malas para ir ao Quênia e servir em missões durante seis meses para então voltar definitivamente para Angola. E foi quando eu conheci o meu esposo, Manuel Catala, cristão, angolano, que acabaram de vir ao Brasil fazer a sua formação teológica. Noivamos no Brasil, fomos para Angola nos casar e voltamos para morar em Curitiba. Hoje somos batistas, mas como pastores missionários, pregamos em todas as denominações servindo ao reino. Dois anos depois de casada, fui a uma médica que disse que eu não poderia ter filhos. Mas Deus disse primeiro que meu ventre fora feito para gerar vida. Então a vida se fez. Temos uma bela filha que é o reflexo da grandeza de Deus nas nossas vidas. Depois de um ano e meio de preparação específica, no dia 17 de maio de 2017, mais um grande sonho de gerações acabou se realizando. Depois de responder a quase 100 perguntas orais, fui aprovada pela Ordem de Pastores Batistas do Brasil e no dia 2 de junho de 2017, fui consagrada como pastora. Determinação, coragem, perseverança e fé em Deus sempre foram minhas palavrinhas mágicas. Hoje, faço 26 anos e depois de tantas lágrimas surgiram rosas em meio aos espinhos. Escrevi um livro que já foi lançado que conta detalhadamente tudo o que eu passei, como o favor de Deus me alcançou e como eu venci. O meu segundo livro saiu em breve e hoje estou no penúltimo ano de pedagogia e temos trabalhado como pastores, missionários, palestrantes, pregadores e trabalhamos em prol da dignidade humana. Meu esposo é professor de Sociologia e Filosofia, mestrando em Filosofia Política pela Universidade Federal do Paraná e o homem que eu mais admiro na face da terra. Como esposa, mãe, pastora, escritora, coaching, youtuber, eu me sinto realizada, mas ainda estou em obras e o Espírito Santo é o arquiteto em serviço. Deixa eu te contar o segredo. Sou apaixonada por Deus e pela vida que Ele me deu. Sou apaixonada pelo meu marido e sou fã número um da minha filha. Amo minha família. Então, se tenho motivos para amar, sim. Para perdoar, sim, eu tenho. Para ajudar as pessoas, sim, eu tenho. Se tenho motivos para não ser preconceituosa, racista, sim, eu tenho. Porque o que Deus fez comigo é grande demais para ficar só para mim. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Com carinho, pastora Ruth Catala. emagre você e tudo antes. Amo minha família. Se mexe-o eu tenho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto